Se eu cair aqui vou levantar Vem brincar comigo, mano Porque vou me exercitar O meu pai vem me ajudar Quero ter saúde muscular Faço muita coisa a pé Jogo o jogo e ganho até Sei como aproveitar o dia Pra eu cuidar de mim assim É se dedicar Nunca esqueço a fisioterapia Se eu cair aqui vou levantar Se eu cuidar de mim vou melhorar Se eu sentir a medo agora vai passar Pode acreditar Não tenho preguiça não O meu corpo é meu e fim O meu corpo vibra cada dia mais Já tenho certeza E por isso digo sim Pois eu vou crescer e cada dia mais Dá licença Eu sou o detetive Gui e quero falar Quando eu era bebê eu não fui de gatinha Também demorei um pouco pra começar a andar E tinha mania de andar na ponta do pé Minha batata da perna é mais gordinha não é? Eu demoro um pouco pra me levantar Mas sinto que posso fazer tudo nessa vida pois Já tenho certeza E por isso eu digo sim Pois eu vou crescer e cada dia mais Um dia mais Pra jogar Sempre mais Pra aproveitar Um dia mais Pra te conhecer Um dia mais No sol nascer o sol Dia mais 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 Legenda Adriana Zanotto